Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode ir comigo Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Você que sabe, dê claríssimo pro teu Deus Abre o seu coração Meu coração Oh, igreja, já está Vem, vem, te peço Vem encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Não vou te pedir Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua cruz já me basta Oh, 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 oh Estou te esperando Estou te esperando aqui Já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto, já enchei Te peço, venha encher este lugar Te pego tudo que eu tenho e sou E também quem eu sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Eu só quero, só quero levantar A minha voz pra te dizer A tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou Eu só quero levantar, levantar A minha voz pra te dizer A tua graça já me basta Eu não quero mais Eu não quero sair deste lugar, Jesus Da tua presença Não afaste de nós, Pai Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu não quero, eu não quero Eu não quero mais Eu não quero mais Sair, eu não quero, eu não quero Me deixa morar Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Levante as suas mãos, igreja Só quero levantar a minha voz As minhas mãos Pra te dizer Que a tua graça já me basta Aleluia